Camila DeLucas leva a patada de Fiuk e diz que ficou muito incomodada. Caio reclama de Fiuk de valor dado para compras na Xepa. Sara deixa comentário no perfil de Rodolfo e os fãs já xipam o casal. Caio reclama de Gil após se desentender e diz que o moço quer dar show. E se muito mais, agora no Informe BBB. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que a minha, a sua e a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindos para mais esse momento onde nós temos a chance de desabafar. Sabe aquela coisa que a gente fica assistindo esse programa doidinho da Silva, que é o BBB, e deixa a gente mais doida ainda? Então, gente, aproveita aqui o espaço para poder desabafar, porque olha, o clima esquentou hoje entre o Caio e o Gil. Eu estou falando que essa amizade é muito esquisita, eles se aproximaram muito rápido, mas deixa aí, gente, a sua opinião. Já vamos começar assim? Já dando a sua opinião sobre essa amizade repentina entre Gil e Caio. Mas antes da gente começar, então, gente, os balacobacos lá do BBB dessa tarde de sexta-feira, eu peço like, amigo, like generoso, que só você pode dar e ajuda por demais aqui no crescimento do canal. E também, se for novo ou novo, ó, chega mais, aproveita para poder se inscrever e aí não esquece de ativar o sininho para ser notificado toda vez que essa pessoa colocar a fuça aqui. Então, bora lá, gente. Antes da gente falar os perrenguinhos que já aconteceram hoje, vamos lembrar uma ceninha ontem que aconteceu lá na mesa BBB. Tem um mosquito aqui, gente, de novo. Ô, meu Deus do céu, ô, meu Deus do céu, tava tão bom. E aí, gente, da participação da Thaís, ela foi e tirou a sua amiga do coração, o Viih Tube, do pódio dela. Ela surpreendeu os apresentadores. É, na verdade, gente, ela tá vendo aqui já que a Viih Tube, ela não vai ter chance para vencer esse programa. E ela tá sendo eleita, Viih, né, como uma das maiores vilãs, além de jogadora. Vocês concordam que ela é jogadora? Eu sempre faço essa pergunta, né? Vocês concordam que o Viih Tube é jogadora? Mas, enfim, gente, né, ela falou o seguinte, presta atenção. Ai, gente, a Thaís falando. Ai, gente, o que me surpreendeu foi a Vi vilã. Como assim? Ó, mas, sinceramente, eu acredito em todas aquelas histórias, tá? Eu acredito em todo mundo, mas eu me surpreendi aqui, sabe? Fora com a Vi vilã. Gente, ela tá vilã. Aí, gente, ela, na verdade, contou que montou duas possibilidades pra estar no pódio, ou seja, pra poder levar esse prêmio também. E aí, o público ficou choquito com o Farofa. Ela foi e colocou três nomes. João, Camila e Gil. Aí, ela foi e falou. João, Camila e Gil são pessoas que eu gosto muito e que o público também gosta. em relação que o público gosta, pra deixar bem claro. Aí, ela voltou a falar da Vi-Tube e falou assim, olha, é, porque a Vi-Tube estaria no meu pódio, sabe, gente? Tipo assim, ela ia pouca, sabe? Sequelata, nananana. Mas eu acho que ela vai, ela não vai chegar. Ela não vai chegar, não, gente. A minha amiga do coração não vai chegar na final, não. Ai, meu Deus do céu. Mas olha só, acho que quando ela for pro paredão, ela vai sair. E olha, Thaís, você está completamente recheada de razão. Nós, o público, estamos só esperando essa oportunidade dela cair no paredão. Tá difícil, não é não? E hoje, gente, lá no Raio X, o João falou assim que está com 200 milhões de pulgas atrás da orelha dele. É, porque ele achou muito estranho. Tanta gente lá no VIP, então isso com certeza tem a ver com as próximas dinâmicas lá da formação do paredão, que ele está mega curioso pra descobrir quais são. E ele também, gente, disse assim que ficou mega feliz com a vitória da Vi-Tube. Ele falou assim, olha, ontem teve prova do líder e Vivi ganhou. Olha lá pra você ver. Fiquei muito feliz, mas confesso que queria ter ganhado. Porém, estou muito feliz pela vitória da Vi, mas alguma coisa me deixa com o pulga atrás da orelha. Aquele monte de pulseira distribuída pro VIP e três pessoas só na Xepa. É isso mesmo, produção? Né? Aí falou mais, tá, gente? Falei, eu tenho certeza ou, então, quase certeza, de que a dinâmica do paredão, não vou dizer dessa semana, mas desses dias, tem a ver aí com alguma coisa entre VIP e Xepa. A gente fica especulando, mas também não faço a menor ideia. Olha, mais ou menos, João, não tá assim, tá morninho pra frio esse seu pensamento. Mas o barato é isso, né, gente? Fazer com que eles pensem. Tem que pensar, porque eles não tem nada pra fazer mesmo. Então vamos colocar o cérebro pra funcionar. E outra pessoa que também, gente, estava completamente desesperada lá fazendo o raio-x foi Gilberto, que sente com toda a certeza deste mundo e deste universo todinho da galáxia, gente, que ele vai estar, sim, no próximo paredão. E ele tá totalmente sentido, mexido. Olha só o que foi que ele falou. Uai, gente, eu não ganhei o líder. Provavelmente eu vou paredão, entendeu? Fiquei muito abalado ontem, porque fui muito bem, por quatro pontinhos eu não cheguei na final. Ele falou mais, tá, gente? Falou, olha, fiquei, sabe, muito mexido, chorei pra caramba ontem, porque eu queria ter ganho, né? É porque ele sente que ele vai paredão, né? Uai, tá lá, vai paredão. E disse mais, tá, gente? Falou assim, olha, eu fiquei muito triste, o coração super apertado, sabe? Espero que vocês queiram que eu fique, Brasil. É o que eu peço pra vocês, eu caio no paredão. Não vota em mim, não, tá? Vota nos outros. Esquece que eu tô no paredão, porque eu sou gente boa. Eu tenho as cachorras da vida, mas eu sou gente boa pra caramba. E após fazerem as compras no mercado essa semana, gente, a Camila De Lucas estava lá no quarto cordel conversando com a Juliette, sabe sobre quem? Fiuk. E olha só o que aconteceu pra Camila falar isso daqui, olha, eu tenho que chamar o Fiuk pra conversar, viu? Juliette falou assim, perguntou, né? Nossa, brigaram de novo? Nossa, gente, foi isso mesmo que aconteceu? Ela, não. Ontem ele me deu uma patadinha, sabe? Daí, gente, aí o Arthur tava lá perto e falou assim, olha, tu lembra, né, como que foi? Eu não gostei. Foi alguma coisa do nome do avô dele, sabe? Não foi? Aí, gente, o Arthur disse que sim e ela continuou desabafo, falando assim, olha, vou falar com ele. Eu estava brincando, não gostei. Aí a Juliette foi, Ê, lá vem boba. Ai, meu Deus do céu. É só boba que acontece esse programa pra aquele povo lá no YouTube tudo comentar, né? Exatamente, Juliette. Falou isso não, esse pedacinho. Só falou assim que lá vem boba. Aí a incomodadíssima, gente, super chateada, a Camila ainda continuou falando, olha, não é a primeira vez que ele faz isso, não. Não é, tá? Vou falar com ele sim hoje, tá? Ele me deu uma patada que eu não gostei, tá bom, gente? Eu fiquei chateada. É isso aí, Camila. Você tem que mesmo conversar com ele pra poder resolver esse perrengue, porque o Fiuk, gente, é o tipo de pessoa, ele é educadinho? É educadinho. Ele é gente boa? Não sei, mas ali no jogo ele meio que come pelas beiradas, vai daqui, daqui, daqui a pouco ele tá lá, daí ele fica com aquela cara de songo, né? Aquela coisa assim. Mas no fundo, no fundo, o Fiuk sabe muito bem cutucar as pessoas e ele sabe ser ácido quando ele quer. E hoje, sexta-feira, gente, Rodolfo junto com a Sarah protagonizaram, assim, um momento super divertido que a galera ficou toda empolgadinha pra poder chipar o casal. Negócio é o seguinte, gente, ele fez uma publicação essa que vocês estão vendo e na legenda ele colocou o seguinte, presta atenção, Oiê! Ótimo final de semana pro Cê! Ou seja, ele tá se referindo pro Cê pra todo mundo, pra quem tá lendo, né? Mas ele bem que poderia ter colocado pro Cês, né? No plural, porque daí vai pra todo mundo. Agora, pro Cê, dá uma impressão que ele estava, assim, sendo específico. Ou seja, mandando um final de semana, um bom final de semana para uma pessoa, né? Mas aí, gente, várias pessoas responderam lá, tudo bonitinho. Inclusive, o comentário com mais curtidas foi de Sarah. Parece que ela resolveu deixar pra trás todo aquele perrengue quando ela saiu de lá e escreveu o seguinte, Aô, príncipe do cerrado! E colocou um monte de palminhas. A partir desse momento, galera, o pessoal começou a falar o seguinte, Ah, meu Deus do céu, que Deus proteja Sarah e Rodolfo de toda inveja e maldade. Amei! Eu shippo! Daí eu pergunto pra vocês, vocês shippam mesmo, gente? Eu não sei não, hein? Eu acho que vai rolar. Sabe por quê? Por quê? Vem cá! Vem cá pertinho de eu! O Rodolfo falou assim que ele tá carente. A verdade é essa. Pra resumir tudo, isso que eu ia falar aqui. Eu ia fazer um testão, mas não. Ele tá carente, ele tá com vontade de beijar, ele tá com vontade de fazer outras coisinhas mais. Pode ser, gente, que role. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser bacana. É aquela coisa, né, gente? O que aconteceu no BBB fica no BBB. No caso deles, aí agora eles começam a escrever uma nova história. Você torce por eles? Shippa ou não? Sim. Só pra saber. E um pouco antes, gente, de serem chamados pra poder fazer a compra lá da Shippa, o Caio reclamou da quantia das estalecas que ele acabou, né, doando pra poder fazer a compra na Shippa. E ele reclamou lá com o Gil e falou assim, olha, viu que só deu 750 estalecas? Só não. Deu 700 estalecas. E você, Gil? Você deu quanto? Aí o Gil falou assim, nossa, eu dei tudo que eu tinha, gente. Ah, e o Caio seguiu, gente, reclamando. E falou o seguinte, olha, tomara que não seja pouco não, viu? É, gente, porque o valor arrecadado dessa semana, pouquinho mesmo. Três pessoas apenas, por enquanto. Porque logo, logo, quando surgiu o monstro lá, amanhã, eu tenho certeza que vai vir gente lá do VIP que acabou depositando o dinheirinho pra poder comprar lá as coisas pro VIP. Agora vai ficar lá as coisas que comprou. E aí o Caio ficou revoltoso. Ele falou, olha, ele podia ter dado um pouquinho mais, sabe? Quando ele não tinha um centavo que ele estava devendo pro programa 500 estalecas, dê estaleca pra ele, sabe? Beleza. Não falei nada. Deixa ele com essas estalecas dele. Tá pensando o quê? Custava dar um pouquinho mais. Só que eu não sei, gente. Não sei quantas estalecas o Phil que tinha. Quantas estalecas. E olha, ali em seguida, gente, ele começou assim a enumerar as refeições que eles vão fazer até domingo. Sabe? Nossa, é verdade, né? E ele falou, olha, ele podia pelo menos ter dado umas mil estalecas. Então o Phil que estava rico. Phil que estava ricaço, gente. Olha só pra você ver. Né? 500, mas dá pra comprar, Caio. Com bastante rabado, pipoca, né? É, eu falo isso porque não sou eu que estou lá. Eu queria ver se fosse eu que estivesse lá. Não ia falar isso, não. Né? E aí, gente, hoje também aconteceu lá uma treta entre o Caio e o Gil. Eu não sei, eu já falei que essa amizade muito repentina, a gente vai dar, olha, soltar cada vez mais faíscas. E aí eles estavam conversando, gente, a respeito do paredão dessa semana, as próximas dinâmicas de eliminação, enfim. Daí, gente, o Caio teve um momento que ficou super mega blaster irritado com o Gil porque o Gil estava discordando ali, né, dos argumentos, das ideias do rapaz. E aí o Caio perdeu a paciência e falou o seguinte, olha, pô, você fala suas milhões de ideias, Gil. Ninguém apela. Pô, na hora que a gente fala, nossa, você acha ruim? Você não concorda? Aí o Gil foi e falou o seguinte, gente, não, Caio, você falou a mesma coisa ontem e eu não quero contrariar dizendo assim, olha, não está certo, sabe? Só que teve sim coisa igual. Na verdade, gente, o Gil estava explicando que as dinâmicas do BBB 21, ou seja, dessa temporada, apesar de não serem exatamente iguais do BBB 20 do ano passado, foram semelhantes. E aí falou o seguinte, agora cada um é cada um, entendeu? E ele ficou revoltoso da vida, gente. Aí rolou aquele climão básico entre os dois e aí logo em seguida o Gil levantou, assim, meio chateado, foi lá pra academia, entendeu? Pra poder chorar as pitas. Ai, tadinho do Gil, né? Alguém tá com dó? Não, escreve aí pra mim. E assim que o Gilberto, gente, foi lá pra academia, passou um pouquinho lá, chega o João e o Caio tava disposto realmente a desabafar sobre a treta que teve. Essa discussãozinha, esse climaço, né? Entre os dois. E ele falou o seguinte, olha, pô, ele está no paredão. É por isso que ele está nervoso, sabe, João? Ele tem hora que se você discordar do que ele fala, nossa, ele dá uma... 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 Eita! E tem hora que se você discordar, sabe, do que ele fala, ele dá uma, cara. Fica difícil mesmo. Daí quando chegou o João, foi lá tentar apaziguar, tentar acalmar o coraçãozinho nervoso e revoltoso do Caio. E o João falou assim, olha, não se estressa por isso, Caio. É chata a situação, é chata, né? Mas assim, não fica assim, não. Sabe? Aí ele falou, pô, tem paciência, tem limite. E disse mais, olha só o que foi que o Caio falou, nervosíssimo. Ah, vou me estressar com isso, não. Quer dar show? Dá. Importância não. Mas agora aguenta também, entendeu? Não vou ficar de conversinha, não. Tá? Chega. Paciência pra mim tem limite. Estou cansado, tá? Não estou destratando. Não estou tratando mal. Pode estar nervoso porque está no paredão. Mas o que? Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? O que eu tenho a ver com isso? Que culpa que eu tenho? Sabe? Quem se colocou nessa situação? Foi ele. Não fui eu. Daí o João foi lá, gente, comentou o seguinte, presta atenção. E sabe que a gente não pode, né? Nunca fazer também aqui, Caio? Sabe uma coisa que eu já observei aqui ao longo dessa temporada que a gente não pode fazer? É descontar as coisas que acontecem com a gente, que a gente está sentindo em cima das outras pessoas. É muito ruim quando a gente faz isso. Calma, Caio. Calma, fica assim, não. Ah, tá agindo o Caio, né? Nossa, não foi levado lá pro VIP. A sua filha não quis levar. Ele ficou jogado às traças ali no cantinho, né? E agora está todo lá, gente, batendo de frente a todo instante, né? Lá com o Gil. Coitado do Caio, né? E lá, gente, quando estava rolando o papo do Caio com o João. Lembra que eu falei que o Gil foi lá pra academia chorar? Ah, ele está lá, gente, todo sentido. Mas assim, eu já vou dizer logo de cara que eu não suporto essa coisa de fazer de vítima. E o Gil, gente, eu gosto dele. Gosto que ele chegue na final mesmo. Mas se ele continua assim, ah, que todo mundo quer me perseguir, porque se eu cair no paredão eu vou sair. Pô, confio em você, filho de Deus. Olha só o que foi que ele disse lá chorando as pitangas sozinho. Pô, só sendo destratado aqui nesse lugar, gente. Todo mundo sabe que eu vou sair. Todo mundo sabe que eu vou sair, tá? Todo mundo sabe que eu vou pro paredão. Ah, gente, não aguento mais isso, não. Olha lá, gente, o que a gente faz? E continuou, tá? Falou, olha, que venha logo o paredão de hoje, sabe? Ai, gente, é muita falsidade. Não, e disse mais, presta atenção, ninguém vai tentar me salvar não aqui nesse lugar, tá? Eu tô sozinho nesse lugar, ninguém olha por mim, ninguém quer o meu bem. Ai, quanto drama, meu Deus, o Gil poderia fazer aquelas novelas, gente, bem dramática do começo ao fim. Ah, Gil, por favor. Não, tudo bem, eu entendo. Não, eu entendo, gente. Eu entendo que eles já estão saturados, estão cansados, mas não estão cansados, não, porque vão... Alguém vai ganhar um milhão e meio, tá? Bem que eu gostaria. Mas eu também entendo que, ai, já tá sacudo, já tá todo esse tempo. Mas, enfim, gente, quem disse que o BBB é fácil? Quem disse que pra ganhar um milhão e meio é fácil? Não é fácil não, viu? Agora, ficar de drama também, ai, é chato, né? Ai, vou preguiça. E esse foi o Informe BBB, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, não esquece não, gente, porque ajuda por demais aqui no crescimento do canal, na divulgação dos vídeos. E já aproveita falando em divulgação, já aproveita e compartilha também nas redes sociais, naqueles grupos do WhatsApp, boca a boca. Chama todo mundo pra vir pra cá, chegou, gostou. Então, olha, se inscreva, chega mais, aqui é coração de mãe, gente. Sempre que há mais um, dois, três milhões, assim, tranquilo, sem aperto nenhum. Aí você chega, se inscreve, não esquece de ativar o sininho e colocar lá, receber todas as notificações. E aí, toda vez que essa pessoa aqui vos fala desse momento, colocar a fússia aqui, aí a gente vai ficar conversando legalzinho sobre os trens, tá bom? No momento é só, um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL